Música Buas pessoal, bem vindos a mais um jogo. Um mega jogo. Atenção, mega jogo. World of Warships. Hoje estou aqui com o Master. Então pessoal. Como é que é? Finalmente juntarmos aqui para dar cabo deles. Estavas a dizer o que máster então? Estavas a dizer qualquer coisa antes de eu começar. Ah, sim, sim. Já não me recordava, eram as estrelinhas que a gente precisava para desbloquear os navios. Eu tenho aqui... Queres fazer alguma missão? Tenho aqui Sniper, dois Chips Torpedo Heats in one Battle. Isso é a Battle's normal. Tu entras no Battle e depois tens de desbloquear essas missões. Então, espera aí. Para já vou-te meter na parte, não é? Se não, já sabes que esta parte tem um bocado mudada. Já, já. Tenho de sair daqui, senão também não entro, não é? É. Deixa eu ver. Muito bem, deixa. Não sei lá se apareceu até alguma coisa. Já está. Se não tiveres Ready Disco... Ready? Estou embora já, Zé! Mas queres alguma missão ou o quê? Zé, isso é... Espera aí, não põe a já. Não, não põe. Não põe. Não põe. Isto é, por exemplo, Destroy Wintercraft. Ou seja, a gente vai desbloqueando nas batalhas normais. Pois betam que isso a gente desbloqueia. Tu consegues completar duas missões logo numa grajada, se fizeres. Cumprires o que está lá. Eu já carreguei aqui. Ai, ai. Eu já carreguei aqui no Sniper, por exemplo. Tens o Sniper? Não interessa, Zé. Isso não é igual para mim. Ah, não é igual para ti? Ok. Então, ok. Pensava que era porque estamos na mesma parte, tipo nesse sentido. Mas isso é tipo, imagina, se tu numa batalha ou duas ou três conseguires completar, matares vinte aviões, imaginemos. Aquilo desbloqueia sozinho. Aquilo não é uma cena do género que tu queres. Ah, tipo um antigo, não dizes tu. Ok, ok. Exato, exato. Ok. Então vai, então bora lá. Está pronto? Exato. Ready? Está um bocado. Posso ir? Sim. Sim. Eu tenho um bocado de medo, sabes como é que estas meras estão a cantar. Sim. Vamos a isso pessoal, e espero que isto me corra bem, porque realmente os últimos jogos me tem corrido assim, grande coisa, não é? Levar ali a rape. Zé, levei um rape no outro dia, esquece. Tipo, vinte segundos de jogo, já estava morto. Lito, manda ir. Oh my God. Ya, ya, pois pelo meio, ya, ya, ya. Ruschei pelo meio, armar de encarapá com buga, velha, pumba. Mamei logo ali, logo de inicio. Big race. Este mapa é bacana. Ah, pois. Vais para baixo tu, não é? Estás com o speed. Estás com o speed que ganhas com o barco que vai dar rápido, não é? Ya, ya. Eu tive que montar-nos tanto que estava a montar os gatos a bater outros. Então, eu vou perseguir-te. Eu vou sempre para baixo. Ya, vou para baixo. Ya. Já a bombar. Vou puxar ali para baixo. Eu já estou habituado a este mapa. Quer dizer, já não jogo isto a algum tempo também, não é? Mas tens 10 mil de vida e isso é boé, meu. Com um barco desses. 10 mil de vida não é nada, assim. Não, mas com um barco desses, folga. Vejo barcos desses, às vezes é passar aí com 5 mil e 7 mil, meu. Esses coisa rápidos. Ah, sim sim, mas são os mais fraqueiros. Nos levelaste alguma coisa de vida? Deste mais vida a ele ou não? Acho que já colpei a cena da carcaça, sim. 5 mil e 7 mil. Já choveu. 5 mil e 7 mil. Já choveu. Vamos lá, 2 mil, se calhar. Mais um bocadinho e lanço uns mincezinhos ali para o meio. A bola está já. Apareceu que isso já é. Os gatos devem estar a aparecer mesmo. Não, não, não. Já, já. É normal. Mas eu acho que... E se mandares as bullets, acho que não resulta? Ou... Não. Não, não. Ou acho que resulta. Ou é só psicológico? É psicológico. É só que tu estás com a câmera com lock, não é? E veres as bullets a passar. Já. Mas tu veres aí depois que aquilo realmente só vai até o tracejado, que é onde nós conseguimos ver. Não, não. O que normalmente às vezes tu vais e consegues ver algum inimigo é derivá-los ao... É comum. A estar um companheiro já lá à beira. Já estás a cagar aí uns rockets, não é? É, sim. Seis rockets já lá vão. Já, já vai. Quanto é que é... 7 mil, acho. É a distância, é a distância. 8 mil. A distância. 8 quilómetros. Só, não pode ser. Deve ser mais. Acho que é. Pouco. Tem que ser pouco. É... Deve ser ainda menos porque o teu é expert em rockets, não é? Isso é fácil. Pois. Eu não percebo. O teu é melhorzinho que o meu. Será? Nos rockets. Sei lá. Não percebo muito bem isto. Acho que os próximos updates... Olha. Já está ali um. Vamos andar. Já estou. Já estou a dar gás. Já estou a dar gás. Já estou a dar gás. Ui. Tem-me a outro. Tem-me a outro. Alguma coisa aqui. O cara está-me a atirar a mim. Ah pois. What the fuck? Olha. Olha acertei. Não acredito. Será, 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 será também. Aí eu vou por baixo. Aí eu vou por baixo. Aí eu vou contra a rocha. É agora. É agora. É agora que vou contra a rocha. Não terias gás a olhar para mim, meu. Já, já. Vou contra a rocha. Ui. Está aqui um gás de mim na minha beira. Pois está. Pois está, pois está. Pois está. Já vou. Quais ver? É, parece que a gente está a pegar mariscos. Parece que é coisa grande. É coisa grande. O que nós temos aí? O que nós temos aqui? 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 Ela vai passar. Eu acho que isso tem que marcar o mirajato de bombos. Eu marquei, marquei agora. Mais uma vez. Era bom, por acaso era bom. Pode acertar, não vai contra a arma. Já lhe mandei os tuquetes. Acho que já foi. Ah, isso não é isso. Cuidado aí com você não. Olha, olha, vamos contra o outro. Sai-me daqui, meu. Sai-me daqui, Zé. Não sou eu. Não, ele. Este gajo é o Major Charm. Não vou contra-a-terra outra vez. Esquece isso. Ah, estás a voltar para trás, mano. Não. Parece que eu esqueço de uma lisa. Já na bandeira, estou a atacar a bandeira. Eu também vou colocar agora por trás. Eu vou atrás de um Earth Click. Olha, olha, olha. Shepard, Shepard. Sherman. Vou atrás dele. A 9000. Eu acho que consigo acertar bem. A 9000. Eu acho que consigo acertar bem aqui. A 9000. Acertas de certeza. Acertas de certeza. Olha, um biscoito, um biscoito. Deixa ver. Eu me acertei. Olha, vai sair um atrás das coisas. Olha aqui o Beauty, o Beauty. Puxa, eu já estou aqui. Mas este bicho eu consigo. Este bicho é... Ui, mas está atrás da rocha. Eu já assisti no... Um Carapal de Corrida. Ele está-se a desviar. Ui, mas ele está-me a mandar... Ele está... Ele está a... Ele está a... Há um caixa que está paradinho no meio. Ele está a conquistar. Por cima da boca. Um cara... Eu sou de 25... A gente aqui já deixou o gajo a flyer... para buscar. Para o barco. Estou a pegar o barco. Estou a pegar o barco. Estou a pegar o barco. Já não dá. Olha o gajo feio-se com os tropedos. Estou para trás. Estou atrás do biuto. Estou atrás de quem? Vou tentar matar o gajo que está no meio. Para conquistar aquela serra. Mas acho que já vai. Estou a pegar o barco. Uma. Vamos lá para trás. Estou a acertar. Ui, ele está. Já foi. Estou a acertar. Estou a acertar um palco. Estou a acertar um palco. Estou a acertar um palco. Do Sherman. Estou a acertar um. Estou a acertar um palco. 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 Cuidado Eu estava tentando fazer a flora Já foi Acho que isto está cá Também acho Não caixa a tua esquerda Logo a tua esquerda Estás atirado Sim sim estou a atacar atrás Ai meu deus Pois ele não vai Zé Já foi Pois é Agora falta um cabo de futebol Eu vou entrar ai num coiso para ganhar os pontos de captura Eu vou rachar para aquele gajo que está a ouvir É um Kuma Estão a tirar-te a ti Tem que ser insistido Ah vou para cima dele Zé Engine Booster Já está Zé Mas para aquele Para esse Matrix Já está Zé Já está Zé Quem é? Não é que estás muito bom engine Não é que estás muito bom Não é que estás muito bom Olha só dele Olha esse é bom Eu sou um Kuma Eu sou um Kuma Eu ia acertar um Kuma Estar no Kuma Estar no Kuma Estar no Kuma Oh Ainda nem me matou Olha Ainda vou matar com os cois Vais-me matar com os cois Lindo Lindo Zé Lindo Lindo Zé Eu estava a ver Eu estava a ver Pertinho Esquece É muito difícil de jogar Correu bem Isto correu bem Mas é que me estás Eu não me tenho nenhum Zé Está muito com alto Eu digo que não é Como estava a dizer Eu digo que também XP Crédito XP ganhei 428 Só Por quanto é ganhar É bom Quatrocentos e qualquer Coisinho também Zé nove mil de Moedas Estas linhas é que foram poucas Já Bora aí já outro? Bora Quando estivés ready Avisa-me Ah já estou ready Já estás? Bora Este foi sobre pouco Não é? Já Quando estiver para aí Umas três quilos É que um gajo fica Sim Fica contento E tal Compensou Não é? E estamos moedas juntinhos Sério? Olha lá Pois é Moedas junto Nunca me tinha acontecido Nem a mim Eu vou para o sul Eu vou para o sul Eu sou logo o primeiro Para subir a disco Claro Mete-se aí fumo no meio Não está a dizer Tommy Fazes raspa pelo meio Morres logo Eu armar-me em carapaus Eu esqueço Meu Deus Estás a dizer Mais uma cena também Por exemplo Imagina Gaios como eu Estás a ver? São detectáveis A curto range Estás a dizer? A sério? A sério? É Mas isso tem mais Desvantagens ou vantagens? Não? Tem mais vantagens? Não se és detectável Tens menos vida Eu não sou Por exemplo Não Eu não sou tão facilmente detectável Estás a dizer? Ah Então eu percebi Tu eras mais facilmente detectável Não, não, não Nunca te aconteceu Tu estares a luxar E Sim Apareceu um gajo igual ao seu Um gajo Um gajo Mas é rápido Sim Sim Porque isto até Eu ativei uma cena Que podes já ativar É uma Aquelas Updates podes fazer Tem aquele alarme E aquele alarme Indica-te Indica-te se tu Quando és detectado Eu tenho isso Eu comprei isso Mas a mim não me dá muito bem Sabe? Ficaste os gajos demons Desaparecer Eu sou tão grande Sim Mas normalmente Quando eles começam Quando és detectado Por exemplo Eu posso ir por as costas de um gajo E eles estão todos Contentos A atirar uns pipocos E nem mover Ou seja Para ser visto Tens de estar mais ou menos A apontar para aquela região E tens de estar Próximo Digamos É Isso até é bom Para quando estás dentro De uma smoke Ou o que A ver se estás A ser detectado Ou não Pois tudo Eu estava a pensar nisso Estava a pensar Que há determinados skills Que são bons Em determinadas classes Exatamente Não devem ser Muito útil Isso Olha olha Por exemplo Ui Dois 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 Torpedos Torpedos A sério Já me queriam Inchar com torpedos A sério? Já me queriam fazer a bolha Como se pudesse E já me vão a tentar Dois 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 Olha olha Ah, mas ele vai, já. Tens torpesos na boca. Não sei se vai conseguir desviar-se. Olha aquele lunch master. Olha aquele lunch master. Olha aquele lunch master. Já foi, já não veste. O gajo tinha 30 mil vidas. Tens torpesos na boca. Mandei um torpedo ao meu colega de equipa. A sério. O pessoal passa sem fazer disca, meu. Não pode ser. Como disse que o gajo ficava contente com 3 ou 4 mortes. Não era de coisa para alguém. Exato. Eu acho que só consigo matar esses. Não sei porquê. Temos ali um parado. Triptids. Olha, vou fazer. Viste agora no mapa? Sim, sim. Veja, vem. Veja, vem. Estou indo para o mapa. Ah? O que vocês estão? Não, o gajo está contra a terra. Pumba. Critical eat. Ih! Mas tu estás por cima? Estás na parte de cima? Não, estou em baixo. Estou no H9. Está atrás. Não fui eu. Está muito caras. Ih, mas tens aí uns quantos queijos? Pois tenho. Tenho eu crujo há 8km, vou tentar dar a volta aqui por trás do... Ah, eu vou tentar ajudar-te. Por trás aqui do... Não me mando já uns turpedos. Não, não, não. Não, não sei. O gajo está-me a caçar, estás a vir um bobe aí? Sim, sim, sim. Mas usa os turpedos quando eles começarem a... Tens de calcular mais ou menos, não é? Tenta caçar-me. Vamos lá por um hotel. Aqui uns turpedos. Tenta não ir ali para o meio. O gajo está mesmo atrás de mim. Já, já, vou tentar contornar. Tentar contornar. Ah, ok, ok, ok. Já mandei ali uns turpedos. Já está a 6km de mejo. Já está na minha direção. Sim, 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 sim. Está aí mesmo para a tua beira. Olha, olha, olha. Conseguiste, me ajudas, me ajudas, me ajudas. Conseguiste, me ajudas. Conseguiste, me ajudas atrás. Tenha crítica. Ele dá logo pra ver. Por trás da rocha. Tem cuidado que tens a viagem assim lá. Mas são calças. Tens de novo. Conseguiste, me ajudas. Conseguiste, me ajudas. Tens de novo. Tens de novo. Gosto que vou meter aqui, Zé. Gosto que vou meter aqui, Zé. Tens de novo. Tens de novo. Dá a volta, Zé. Dá a volta. Não consegue, Zé. Não dá, não dá. Ou vou em frente ou então estou deixado. Consegues dar cá deste? Estás a vê-lo? Tens de novo. Tens de novo. Vou ver. Vou fazer aqui uma cena muito a mão. Ai, eu acho que não vou ver. Vou fazer aqui uma cena muito a mão. Se conseguiste voltar a missão de alguma maneira, tu quis. Não podes ir sempre reto. Não estou em reto, não estou em reto. Mandei-lhe dois torpedos. Acho que vou lhe acertar. Acho, acho. Está na volta, está na volta. Está na volta. Não. Também já estou a chegar. Estou no futuro. Conseguiste? Não, 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 não. Vou ativar o boost para chegar aí mais prestes. Conseguis virar para o meu lado? Estás a ver onde é que eu estou? Estás a ir mais para o dois. Estás a ir em que direção do outro gajo? Ou não? Não, 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 não. Estou-me esconder atrás da coisa. Este gajo estava a tentar atingir-me. Ponto. Ponto. Vamos de lado. Ok, eu já tenho visão. Tem que cuidar cabo das... Já vou-te esperar. ...das armas só para deixar. Estou aqui um bocadinho a velocidade. Boa. Boa. Eu vou começar a confirmá-lo. Ok. Vou começar a confirmá-lo. Ok. 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 Vamos correr. Vamos correr com os tropeitos. Já foi. Vamos correr com os tropeitos. Já foi. Vamos correr com os tropeitos. Já foi. E... E... Já foi. Então. Também ele vai com o tropeito. Se o nosso sol, é quatro. O nosso sol, é muito bom. Não, não, não. É muito bom. É muito bom. É apenas um carro. É muito bom. É muito bom, cara. O pessoal está tratando a skype? Dá-lhe pra lá, dá-lhe. Vou tentar dar. Vou tentar dar vento. Isso foi os tupedes Фунza nas redes deussuço. Já foi? Já foi, já foi. Ele ali já não sabe! O cara vai com o est tappedo na bomba! O gajo está contra a terra! Ifinkel! 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 Falhaste o 1, Zé. Toma, já foi. Olha, quando é assim, é que se tu ficares outra vez no 3, não é? Ya, ya, ele fica mais straight, ya, ya. Prendi isso, ontem, o que é que? Como falhaste? Estavas cá tudo, não é? Ya, ya, eu já sabia exatamente ele. Eu vou aí, agora, até contigo, peraí. Não, não, já fui, já fui, já fui, levei com um torpedo. Olha, olha, olha. Faltamos um, então, já ganhamos isto, não é? Ah, é isso. Aquele com 4 mil, eu estou contento, Zé. Matei um maul, que ele tinha 40 mil de vida, já fiz. Olha lá, tu usas muito a AP, a munição AP? Sim, sim, eu uso mais. Quanto estás perto, ou quanto estás longe? É assim, a munição AP atira mais. Ah, atira mais se acertares, não é? Se acertares em algum sítio, ou uma cena exquisita, não é? Qual é a definição disso? A cena é, por exemplo, se tu acertares muitas vezes com um HE, ele depois começa a arder, o barco. E eles têm que reparar, estás a se ver? Desabolita certas cenas no barco. Os motores, os canhões, estás a se ver? Certo. 35 mil, nem ninguém é bem. Bom, 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 bom. Não devo acontar a missão, mas é o que há, não é? É o que há. É o que há, é o que há. Espero que tenham gostado destes dois vídeos. E pronto, já sabem. Master, dizia um adeus aí ao pessoal. Agradeço pessoal, até a próxima. Digam aí embaixo nos comentários que estão a curtir. Eu estou a curtir o Master também, e acho que vocês também estão, não é? Portanto, um grande abraço para vocês, já sabem, fiquem bem. E aí E aí E aí Obrigado.